Música Sua loja de Natal, Design Gallery, em cada loja um piso inteiro de Natal pra vocês, com muito lançamento, todo dia novidade, todo dia com as melhores linhas, melhores árvores, com preço, vocês sabem que é Design Gallery, olha que bacana, olha o trem especial pra árvore, detalhe interessante, estrutura dele em alumínio, com toda qualidade, olha que bacana, tem a opção da luz, ele vem também com som, se você quiser pode colocar com som, sem som, ele andando, é muito bacana, essa é uma peça que termina muito rápido, chega aqui na loja, termina muito rápido, trem pra árvore, olha que peça bacana, você vai encontrar aqui na Design Gallery, as melhores árvores, olha que bacana, todos os tamanhos, modelos, aquela nevada cheia, muito bonita, com os galhos injetados, tá bem bacana essa linha, mas tem as diferentes, olha que bacana, azul, azul tá muito bonita também, as linhas com os piscas azuis, iluminação natalina, que você imaginar de iluminação, a melhor iluminação natalina, outros modelos também, de árvores nevadas, olha essa cor de rosa, com os laços em veludo, olha que detalhes lindos, o ro-ro-ro em rosa também, os piscas rosas também, estão muito bonitas, as linhas cor de rosa, uma tendência desse ano, e aqui, olha que legal essa aqui, essa é toda branca, e aqui são as rosas, pode colocar, que são acessórios, claro, pode comprar só a árvore, mas tem os acessórios, são as rosas, em silicone, com LED, olha que árvore linda, você vai encontrar aqui na Design Gallery, as saias também, os novos modelos, aquelas saias aramadas, verticais, você também encontra aqui na Design Gallery, são várias linhas, olha que legal, trenzinhos, você imagina de trenzinho, aliás, trenzinho, uma tendência a ser para o Natal, e aqui, olha que legal, guardanapo de Natal, estão lindos em tecido, e os pratos, pratos em porcelana, olha que lindos, aquilo de sobremesa, olha o prato raso, porcelana, de extrema qualidade, você vai encontrar, o suplaz também, são vários suplaz, e você vai encontrar aqui na Design Gallery, olha que peça linda, uma mais bonita aqui, olha que preço muito bom, as árvores, são vários modelos de árvores, você vai ter toda uma linha de árvores de Natal, e presépios também, vou mostrar mais modelos de presépios depois para você, tem muita peça bacana aqui na Design Gallery, e claro que toda a linha Disney, Mini, Mickey, com a roupinha do Papai Noel, todos eles, claro, com inmetro, com alta qualidade, você pode dar como brinquedo também, e tem som, todos com som, com frases, olha que peça bacana, e um preço, pesquise por aí, você vai ver que é o melhor preço aqui, com 33 centímetros, com som, roupinha do Papai Noel, sabe quanto? 10 parcelas, R$19,00, linha Disney, olha que bacana, a saia também é da Disney, você vai encontrar a linha Mini, Mickey, que está muito legal, os lacinhos também, olha que legal, os enfeites, R$19,00, as bolas, são várias linhas, todos os enfeites, olha que peça linda, essa linha está muito bacana, aqui também, olha, os laços todos, aliás, uma tendência hoje, olha, colocar aqui, aquelas linhas das guloseimas, vermelha e branca, está muito bacana, linha do Pateta também, também você encontra a linha do Pateta, até uma tendência também, está bem legal, e nossa campeã de vendas, a linha do Pluto, claro, com som, eles latem, olha que peça bacana, com o gorrinho do Papai Noel, olha que peça legal, claro, toda a linha licenciada Disney, você vai encontrar, aqui também, linha Cromos, olha que legal, as fitas, as fitas da Cromos, com os ossinhos também, as bolas, com ossinhos, ou patinhas, olha que peça bacana, e os ossinhos em pelúcia, R$19,00, e R$90,00, linha de Natal, Disney, você encontra aqui na Design Gallery, olha a árvore, olha que linda essa árvore, toda de galhos injetados, um a um, que nem o pinheiro verdadeiro, é sensacional, uma das melhores árvores do mundo, você vai encontrar aqui, e por dentro tem os galhos encapados, que são aqueles com arame, para você prender os objetos mais pesados, tem aqui por dentro, é muito legal essa árvore, está linda, olha as flores também, a linha dos laços em veludo, são vários modelos, os galhos dourados, as bolas especiais, as árvores mais bonitas, mais sofisticadas, mas com o melhor preço, toda a linha Natal, você vai ter aqui na Design Gallery, a cor de rosa, um tom mais claro também, a árvore das corujas, do passarinho, aquela linha remete à natureza, olha que peça bacana, olha os laços, cada laço esse ano, está um mais bonito que o outro, você vai encontrar, e todos os tamanhos de árvore, todos os tamanhos você vai encontrar, daquelas de 15 centímetros, até 3 metros, 2 metros e 70, 2 metros e 40, são vários tamanhos, as árvores mais bonitas, mais sofisticadas, mas com o melhor preço, aqui na Design Gallery. Olha a quantidade de guardanapos, que você vai encontrar de papel, é muito modelo novo, os recortados também, são vários, o que você imaginar de guardanapo, em papel, em tecido também, as roupinhas do Papai Noel, são vários modelos, tem as aventais, tem o avental Papai Noel, as roupinhas, Mamãe Noel, Papai Noel, está bem legal essa linha, as botas, você imagina o modelo de bota de Natal, tem aqui na Design Gallery, são vários modelos, e aquelas peças bem diferentes, olha que legal isso aqui, olha que presente bacana, meu primeiro Natal, com as botas, para criança, o gorrinho, para quem está fazendo o primeiro Natal, e com as meinhas, olha que peça linda, você vai encontrar também roupinhas natalinas, para o primeiro Natal, kit infantil, em vários modelos, que você vai encontrar, aqui na Design Gallery, também, claro, você encontra essas linhas, que servem como uma guirlanda também, uma peça bem bacana, você colocar na porta, colocar na janela, em vários lugares, aliás, enfeite de Natal, que você imaginar, você vai encontrar aqui na Design Gallery, aquelas velas também, aquelas velas eletrônicas, com total segurança, todas aquelas velas eletrônicas, estão muito, se quiser vela de parafina, nós temos também, e as sacolinhas, olha que legal, já é a hora, viu, a pessoa já está comprando, montando os kitzinhos, o pessoal da escola, o pessoal do escritório, o pessoal do prédio, o pessoal da contabilidade, o pessoal do banco, que já tem o dia inteiro, o pessoal já está montando as sacolinhas, temos muita coisa legal, para deixar esse Natal, muito mais bonito, você monta os kitzinhos na sacolinha, tem muita coisa legal, Natal, aqui na Design Gallery. Eu já mostrei dois trenzinhos para você, mas se quiser os menores, nós temos, se quiser os trenzinhos com cremalheira, aqueles que somem até nas subidas mais complicadas, temos também presépio, modelo que você quiser de presépio, esse ano tem muita coisa legal, aqueles com as carinhas mais infantis, com a criançada, gosta, aliás, a gente monta o Natal, principalmente para as crianças, para introduzir essa questão do Natal, dos motivos natalinos, do amor, da compaixão, olha que peça bacana, também os presépios mais sofisticados, quiser só, aqui, Jesus, tem também, tem muita linha legal, e as caixas, muitas caixas, já prontas para você, olha que legal, você monta a caixa bem facinho, e você pode, estando embaixo da árvore, dar um bom presente, olha, as grandes também, são várias linhas, você imaginar de enfeite, de modelo, tudo para o seu Natal, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Os capachos de Natal, são vários modelos, quiser em fibra de coco, nós temos em fibra de coco, os outros modelos, são várias linhas, capacho está sensacional, deixa aquela, o ar de Natal na porta de casa, é muito legal, é claro, os laços, laços prontos, você imaginar de tamanho, modelo, muitos laços prontos, e as fitas, né, claro, esse ano, muitas fitas, muitos modelos, nós vamos fazer o melhor Natal da história da Design Gallery, aproveite um piso inteiro de Natal para vocês. Olha essa linha das árvores, as corujinhas, peça linda, com os detalhes dourados, está muito elegante também, são muitas árvores para você, olha a árvore aqui, olha que árvore minimalista, com os LEDs todos, sabe quantos, isso aqui é um tamanho bem legal, R$ 69,90, guirlanda que você imaginar de modelo, tem aqui na Design Gallery, os modelos mais modernos, os mais clássicos, os mais divertidos, olha essa árvore também, que bacana, está muito bonita com os detalhes das bolinhas, essa linha está bem legal, viu, muita coisa bacana, aqui os azevinhos também, olha, fica muito legal, é uma tendência hoje, está muito bonita essa árvore, e claro, guirlanda com a mini, olha que linda essa guirlanda, você vai ter, aproveite essa linha que você vai ter, toda a linha mini, mickey, olha que legal, pateta e pluto, toda a linha de guirlandas aqui na Design Gallery. Olha nossas mesas de Natal, que lindas, deixa eu começar até com as tábuas, olha que legal, para você colocar um queijo, colocar algumas frutas, olha que peça bacana, você vai encontrar o formato de árvore de Natal, todas gravadas a laser, estão muito legais, olha, para petiscos, são vários modelos que você vai encontrar, e as luminárias, nem deveria mostrar, viu, essa luminária chega, é uma loucura, chegou ontem à noite, chegou o finalzinho da tarde, mas olha, chega, termina muito, R$ 19,90 a luminária eletrônica, mas que termina muito rápido, é claro que no Design Gallery é uma loucura, que vai chegando, quem quiser comprar a melhor linha de Natal, tem que aproveitar agora, olha esses anjos, que lindos, são vários anjos que você vai encontrar, tem outros modelos também, olha que bacana, esse aqui também é o anjo, olha que lindo, todas as linhas, um preço muito legal, as linhas também das renas, olha aquela linha natalina, Papai Noel também, são muitas linhas, e aqui, olha que lindo, essas aqui são as linhas da Wolf, em cristal Wolf, os pratos com borda em ouro, olha que linda essa linha, pode comprar os quantos você quiser, suplá também, lugar americano, olha que lindo, os pratos, tem de sobremesa, pode pegar um prato de sobremesa desses, é com porta panetone, fica lindo também, viu, tem muita peça legal, uma petisqueira como essa, olha como você muda uma mesa, e os talheres, hein, talheres, aquelas linhas sofisticadas, que você sabe, que você vai encontrar aqui na Design Gallery, com acabamento perfeito, o detalhe, acabamento da colher, do garfo, da faca, com serrilha que corta de verdade, com os detalhes em dourado, você pode comprar pacotinho com R$ 6, R$ 69,90, ou pode comprar o faqueiro com 24 peças, tá, fantástico o faqueiro dele, e 10 parcelas, R$ 19,90, os talheres, são vários modelos novos aqui na Design Gallery, olha toda a linha Natal, dia a dia, você vai ter toda a linha aqui na Design Gallery. Olha essa linha, toda a linha Natal, Mamãe Noel confeiteira, olha que linda, com os detalhes todos em tecido, com um fuê na mão, com um bolo no outro, olha que peça legal, olha esse Papai Noel, Mamãe Noel, são vários modelos, e até a árvore de pão, nós temos, ali foi um grande sucesso, já montamos há alguns anos, esses pãezinhos com aroma de pão, inclusive, fica muito bacana para você colocar na árvore, quem tem padaria, quem tem buffet, está usando muito essa linha, nós temos toda a linha, e aqui, olha o controle remoto, que legal, para você acender, velhinha por velhinha, você coloca, olha que legal, você pode acender, pode apagar, pode aumentar a luminosidade, olha, você vai acendendo, e vai tendo todas as velhinhas, você vai colocando, e pode ir apagando também, é bem bacana, o controle remoto tem 10 velhinhas, aliás, iluminação, esse ano, tem muito, além dos piscas, todos que nós temos, com a melhor qualidade, os melhores piscas, claro que você vai ter as luzes, olha que legal, isso aqui, isso aqui é USB BVolt, você pode colocar na tomada, aqui você desliga, aqui liga, não é só por Natal, você pode usar o ano inteiro, fica muito bacana, tem essas bolinhas, uma tendência, e sabe o quanto é essa aqui, olha, linda essa aqui, USB BVolt, linda, é uma luminária, além de ser natalina, é uma luminária para o dia a dia, 10 parcelas de R$ 9,90, árvore de todos os tamanhos, toda a linha, e também, claro, olha que legal isso aqui, aqui, olha o anel de guardanapo, olha que lindo esse anel, você vai encontrar, os conjuntos de anéis de guardanapo, os lugares para colocar os talheres também, porcelana portuguesa, são muitos pratos de Portugal, muita linha de Portugal, aquelas linhas dos soldadinhos de chumbo, as velas em parafina, são muito, você imaginar, de Natal, você encontra aqui na Design Gallery. Olha que linha, esses detalhes em furta-cor, aqui são as linhas da Wolf, olha, prato, sobremesa, suplá, toda a linha furta-cor, Wolf, em cristal, Wolf, você vai encontrar os talheres também, olha que bacana, os talheres furta-cor, pode comprar os faqueiros também, tem peças avulsas, aqui os copos, aquelas linhas, olha, furta-cor, que lindo, esses copos especiais, são muito bonitos, os vasos também furta-cor, falando em vaso, tem aquelas linhas também, olha, com estilo Murano, são vários modelos, você vai imaginar de linhas novas, mesas montadas, tem muita coisa legal aqui na Design Gallery. Olha os copos, a Gammartan, tem muito lançamento, aquelas copos tão lindas, a Gammartan é uma marca de origem belga, desde 1894, é fantástica essa linha, e aqui os filetes, feitos à mão, um a um, e é ouro mesmo, tá? Você vai ter toda a linha Gammartan, olha esses jogos aqui, que lindos, também escrito cerveja em várias linhas, são os campeões de venda, também com filete em ouro, tá muito bacana, a linha Gammartan, com menor preço aqui na Design Gallery, os conjuntos da Gammartan, olha, pra cada tipo de cerveja, tem um tipo de copo, e olha esse aqui, bem grandão, você vai ter toda a linha, 10 parcelas de R$ 9,90, não sei se tá certo esse preço, hein? Tá muito barato essa linha, tá bem bacana, toda a linha Gammartan, você vai encontrar, aliás, o preço é fantástico, toda a linha aqui na Design Gallery, e claro, Cristal Boêmia, Design Gallery revendedor oficial de toda a linha em cristais Boêmia, aproveite pra comprar agora, nós temos um preço sensacional, e toda a linha, cerveja, vinho branco, vinho tinto, as taças maiores também, linha Martina da Boêmia, as linhas Royal Cristal Boêmia, as linhas mais sofisticadas, os copos também da Boêmia, aproveite agora, porque tá muito difícil de conseguir as taças de cristal da Boêmia, aproveite que você tem todos os modelos, praticamente aqui na Design Gallery, todos os modelos, os copos também, giratórios, aqueles copos pra whisky, olha que legal, aqui é o conjunto com 6 copos, R$ 99,90, tem o copo também pra whisky e pra charuto, uma peça bem legal, aquele amigo que gosta de charuto e gosta de whisky, que é uma coisa diferente, isso é bem legal, também os decanter, são vários modelos, se imaginar de copo, modelo, tem aqui na Design Gallery. Olha que legal, saca-rolhas, além dos tradicionais, tem os automáticos, isso aqui ó, entrada USB, claro que vem com carregador, em aço inox, com luz, olha que peça bacana, em aço inox, mas tem outros também, tem vários modelos de saca-rolhas, olha que legal, essas linhas são vários modelos, em conjunto também, viu, conjuntos estão bem legais, é um presente bem bacana, você vai encontrar, o Kit Pizza, olha, parece uma caixa de pizza, olha que legal, Kit Pizza com 14 peças, você vai encontrar 10 parcelas de R$ 9,00, e R$ 9,00, termina muito rápido, e as facas, hein, aquelas facas Infinity, olha que legal, com os três tamanhos, sensacional, você vai encontrar 10 parcelas de R$ 19,00, e R$ 9,00, são várias linhas, tem muito lançamento, muita novidade, só um pequeno intervalo, já voltamos com o Design Gallery. . . . Legenda Adriana Zanotto